hoje, se a senhora quiser fazer o escapeão comigo, o professor Júlio, aqui no meu escritório, pode vir presencial, pode resolver online, tanto faz, eu ajudo de um jeito ou de outro. Quem cuida dessa parte contratual é a Ana Paula. A Ana Paula é minha gerente administrativa e financeira, porque senão a gente fica doida, é muito serviço, né? E eu prefiro me concentrar no que eu sei fazer de melhor, que é processo, ações, tenho a minha equipe para me ajudar, não tem nada interseirizado, todo mundo aqui é CLT, é uma equipe do professor Júlio, então, se quiser, eu ajudo. O uso-capião, quanto a senhora gasta para fazer o uso-capião? Hoje, o valor para fazer o uso-capião é de R$13.500,00, só que 30% de entrada o restante é parcelado, ou seja, tudo que é parcelado se torna acessível. Eu dou andamento completo a esse uso-capião, né? Eu dou andamento, se alguém entrar com uma ação contra a senhora, eu te defendo, porque a minha estratégia, quando eu assumo esse uso-capião, é te defender, para você não perder a posse.